Os Estados Unidos foram os grandes vencedores dos seis dias internacionais de enduro que se realizaram durante a última semana na cidade portuguesa de Portimão. A equipa norte-americana impôs-se face à Austrália campeã em título, recuperando o primeiro lugar que lhes escapava desde 2016, na mais antiga competição Todo-Terreno da Federação Internacional de Motociclismo, que se realiza há 94 anos. Foi uma semana super angustiante face aos elementos e à variedade de terreno e à metrologia que enfrentámos. Foi uma loucura, mas mantivemos unidos e obtivemos tempos muito bons. Podemos não ter sido sempre os mais rápidos, mas como equipa fomos sem dúvida os melhores. Os Estados Unidos conquistaram também o primeiro lugar na categoria feminina, enquanto o título de júniores ficou nas mãos da Austrália. A equipa portuguesa ficou-se pelo nono lugar, longe da terceira posição do pódio, almejada pela Comissão Nacional de Enduro. A melhor prestação portuguesa foi na categoria júniores, com o quarto lugar conquistado pelo trio Tomás Clemente, Rodrigo Belchior e Manuel Teixeira.